A placa R1, conhecida como parada obrigatória, é uma sinalização de trânsito regulamentada e utilizada para indicar ao condutor que é obrigatório parar completamente o veículo antes de seguir adiante. Ela é colocada em cruzamentos, entradas de rodovias e outros locais onde a parada é necessária para garantir a segurança no trânsito. Essa placa tem o formato de um octógono vermelho com bordas brancas, contendo a palavra PARI ao centro em letras brancas. A cor e o formato são padronizados internacionalmente para facilitar a rápida identificação pelos motoristas, independentemente de seu idioma. Quando o condutor se depara com a placa R1, ele deve parar o veículo na linha de retenção ou, caso esta não exista, antes de adentrar a via transversal. Após parar, o motorista só pode seguir quando tiver certeza de que não há risco de colisão com outros veículos ou pedestres. O desrespeito a essa sinalização é considerado infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, resultando em multa e pontos na carteira de habilitação.